Porque, olha só, vamos começar, então, com Jojô Toddynho, ela mesmo, ela que passou por um grandissíssimo susto na capital francesa, em Paris, e, no seu Instagram, ela relatou que estava lá perambulando pelas ruas da cidade com a sua amiga Renata Branco, quando quase foi vítima de um furto. A Jojô enfrentou os ladrões e declarou que está pronta para brigar. Vamos entender exatamente a repercussão disso. Eu também, se a Jojô ali arcasse ali a guarda para cima de mim, a gente, eu também ia pensar duas vezes. Mas vamos aqui ouvir exatamente o que ela disse. Os pickpockets... Vocês ficaram com medo e foram embora. Deu logo uma olhada, deu uma olhada... Deu logo uma olhada. Deu uma olhada a Brasil. Eu dei uma segurada aqui na bolsa. Renata segurou a bolsa e eu já estava pronta. Quase! Olha, se eu quiser, olha, olha, se eu quiser nos pickpockets. Qual foi? Que aventura! São caras de pau, a outra olhando. Falei, ela vai ser a primeira, que a mulher toma logo um tapão na cara. Nervosa! É, meus amigos, os pickpockets... Lembra daquele meme clássico do ano passado? Atencione, pickpockets! Atencione, bolsa de atriz! Aquela velhinha lá pelas ruas de Veneza, se não me engano. Sim, Veneza. E virou aí uma febre, um meme mundial para a eternidade. E inspirou a nossa Jojo Todinha aí, que não deu mole aí para esses pequenos meliantes palizinhenses. E foi lá, arcou a guarda e os caras botaram o rabinho entre as pernas. O que você achou, Jess? Não, eu acho incrível. Inclusive, esse caso da Itália, de Veneza, hoje tem vários... Vocês do TikTok, se quiserem ver, tem vários grupos que se organizam para fazer isso. Jess, vou só te interromper brevemente para anunciar o nosso retorno aqui para você que está nos escutando no Corre do Dia a Dia, no Carro, no Trabalho, aqui no Morning Show, a sua dose matinal de informação e entretenimento. Estamos aqui com a nossa Jess Peixoto comentando o caso da Jojo Todinha, que enfrentou ladrões em Paris, uma tentativa de assalto, e os caras ali foram repelidos por ela e acabaram ficando com cara de poucos amigos. Então, viva a Jojo Todinha. Viva. Por essa reação. E hoje é comum, André, está comum por causa do attention to pickpocket, vários grupos que ficam filmando, sabe, eles se organizam principalmente na Itália e na França para fazer esses grandes momentos. Eu uma vez quase fui assaltada, eu me recusei a ser assaltada, porque eu sou brasileira, então não ia não, meu irmão, aqui não, aqui ando no Rio de Janeiro e São Paulo, não é um cara em Nova Iorque que vai roubar o meu celular, não é mesmo? Vira uma onça, uma onça pintada, a nossa Jess Peixoto. É uma questão quase de orgulho nacional, né? Não sair do Brasil para ser assaltado. Não quero esse roubar o platô de brasileiro. A gente segue adiante aqui, meus amigos e minhas amigas.